Quais são os principais desafios que as empresas enfrentam ao implementar a metodologia do Receita Previsível? Eu acredito que para o pequeno e médio empresário é lidar com a ansiedade. Eu acho que aí você pode colocar todo mundo, inclusive a gente, né? Porque a ansiedade é brava. E eu entendo, porque eu também já fui um pequeno e médio empresário, eu sei como é que é. Eu trabalhei nessa história que eu falei de tecnologia, eu trabalhei com multinacional, depois eu fui morar em Uberlândia, 10 anos, e trabalhei com um restaurante japonês. Então, assim, eu saí da multinacional, atendei montadoras de carro para ir trabalhar com um restaurante japonês, depois trabalhei com varejo atacado, com vendedor de porta em porta, representante comercial, e depois eu vim para a Receita Previsível. Mas você tem, o que, 70 anos? Porra! 70 anos. Foram anos de muita correria, muito profundo. Mas, assim, o que é interessante? Por que o pequeno e médio tem que se atentar à ansiedade? Porque o ciclo normal da gente é a gente procurar respostas, e quando essas respostas não vêm do jeito que a gente espera, a gente tenta mudar o jogo. O que é o segredo para você que é pequeno e médio empresário? Você entender a hora de você insistir em algo ou parar de fazer aquilo. Perfeito. Exemplo prático. Prospecção ativa. Círculos de 15 a 30 dias, você vai ter três métricas que vão fazer você manter ou mudar. Quantidade de leads, quantidade de leads dentro do perfil ideal de cliente, e o número de conversas. Vamos dar um exemplo lá do cara que vende forno para padaria e para supermercado? Vamos dizer que eu sou uma indústria, eu vendo para padarias e supermercados. Quem que é o meu perfil ideal de cliente? São empresas que estão no momento de revisar como é a panificadora desse negócio. Todo mundo que está escutando a gente concorda que uma padaria ganha menos dinheiro, teoricamente, do que um supermercado. Agora, ser uma rede de padarias pode ser mais interessante do que um supermercado. Porque a rede de padarias vai ter um ciclo de vendas menor do que você fechar um contrato com uma grande empresa. Então, eu estou falando coisas que a gente sabe que acontecem. Então, vamos para o exemplo prático. Falei com 100 empresas, dessas 100 empresas eu consegui ter 30 conversas. Dessas 30 conversas, as melhores que viraram reuniões de vendas foram com as redes de padaria. Fechei negócio? Não. Estou falando, estou aprendendo sobre o processo? Estou. Então, eu vou continuar esse processo. Agora, não estou conseguindo falar com ninguém. Aí, vocês vão ouvir o outro episódio sobre geração de listas, porque provavelmente você tem um problema técnico ou comportamental. Por quê? Na verdade, pode ser que a gente tenha algumas, existam algumas ilusões de conhecimento. Exemplo prático. Ah, eu fiz a lista, tudo bonitinho lá nas nove, usei todas as ferramentas de geração de listas, estou aqui no meu plume, estou aqui no meu zorro, estou aqui no meu RD. Maravilhoso. Mas as pessoas estão fazendo aquilo que foi combinado? Aí, eu lanço comportamental. Comportamental. Porque, às vezes, a pessoa não está fazendo, não é só porque ela não está afim. Às vezes, ela tem vergonha de dizer que ela não sabe. Situação prática, tá? Para você que está com dúvida se tem isso na sua operação, você é uma pequena e média, pede para a pessoa compartilhar a tela e fazer junto com você. Fica uma hora conversando com a pessoa. Mas, cara, não fica lá assim, ó. Pô, clica ali. Não, deixa a pessoa leve. Conversa da vida. Fala, vamos fazer uma hora junto de trabalho? Abre lá o Zoom, deixa a pessoa, conta ela compartilhar e vai ver como é que é o comportamento. Mas sem interrompê-lo. Exemplo prático. Às vezes, a pessoa... Essa dica é ouro, hein? Você fazer uma call, deixar a call aberta e o SDR vai fazer as atividades dele. Isso, e é porque se o cara não se sente confortável para fazer isso, você já está com o ambiente zoado. Saiba, né? Talvez ele esteja com dificuldade de usar a ferramenta, né? É, e não é você exigir a gestão, não é você controlador, é esse cara, você está no ambiente que a gente tem que fazer a coisa junto. No escritório, você ia sentar do lado da pessoa. Sentava do lado da pessoa. Fala, vamos fazer junto, cara. Vou te acompanhar, deixa eu te ajudar aí. E aí você vai ver coisas do tipo, ah, o jeito que a pessoa copia e cola, um monte de aba aberta, o quanto a pessoa consegue focar em fazer uma coisa só. Porque às vezes é isso também. Eu tenho cadência para mim responder os WhatsApps. Eu penso, eu sou... Eu tenho, ó, eu no LinkedIn, tem pelo menos umas quatro ferramentas gringas toda semana que falam. O Aaron pediu para eu falar com você que eu quero entrar no Brasil. Meu WhatsApp tem um monte de gente falando comigo o tempo todo. Tá. E eu trabalho, né? Então, eu tenho que ter hora que... Eu não faço só reunião, né? Não que reunião não seja um trabalho, né? Mas eu tenho que trabalhar. Sim. Então, cara, eu tenho que se focar. Agora eu tenho que fazer relatório. Eu bem sou consultor no meu negócio. Tá. Então, o que eu faço? Eu respondo o WhatsApp normalmente oito da manhã. Depois eu respondo o meu WhatsApp meio-dia até meio-dia e vinte, mais ou menos. Porque é uma hora que a airfryer está esquentando lá meu almoço. Paro de meio-dia e vinte até uma hora. Eu vejo o programa de futebol. Passo raiva lá com o Flamengo. Eu sei que você é São Paulino e você é palmeirense. Corinthiano. Corinthiano. Não, mas você não passa. Corinthiano, nossa. Você tem muito perfil de São Paulino, cara? Não, que isso. Corinthiano e palmeirense. Você é palmeirense, né? Aí, ó. Um acertei. 50% de acertos. Você é? Sou flamenguista. Flamenguista. Você é? Tá difícil. Tá difícil. Tá complicado. Mas ali é um programa de cultura. Futebol ensina a gente um programa de cultura. É verdade. Aí, ó. Só para o Corinthiano. Gente, quem não gosta de futebol e está ouvindo, só para vocês entenderem, tá? O Flamengo tem um bilhão de faturamento e tem vários gaps no time deles. O Corinthians é outra grande potência nacional e tem um problema de gestão financeira. E o Palmeiras é um exemplo de gestão financeira e um exemplo de liderança lá com o técnico deles. Então, a brincadeira de futebol explica o cenário de vendas também. E aí, esse lance da agenda é de ter uma organização. Às vezes, a pessoa não tem uma boa organização para fazer aquela atividade. Gostei. Eu estou falando da SDR. Eu faço a mesma coisa com o diretor de vendas hoje. Falo, irmão, deixa eu acompanhar uma hora aí. Faz um a um aí da galera aí. Vamos lá. Vamos ver como é que é. Aí você fica só assistindo. Só assistindo. E eu já entrevistei o time de vendas do cara, né? Hum... Então... Você já sabe como é que está a situação. E isso... E eu não tenho coisa que eu tenho que... Eu tenho que ter uma relação de confiança para ajudar todo mundo. Tá. Então, eu não vou expor o vendedor que me falou, sei lá, por exemplo, o diretor grita com ele. Porque quando eu estiver junto, o diretor vai ser um gênero, mano. É, exatamente. Ele não vai querer se expor e tal. Mas aí tem a questão cultural. Como é que você percebe a cultura? E a cultura, ela não dá para você esconder por muito tempo. Então, você faz isso uma semana, duas, uma curiosidade. A gente tem um ciclo de aquisição de competências. A gente faz ciclos de sete semanas. Quando o Dani fala que vocês fazem o ocupamento de 14 semanas, eu acho isso genial. É o tempo mínimo para a pessoa falar. Cara, eu estou entendendo o que é que Leandro e Dani vieram falar aqui. Eu estou fazendo. Eu tenho tempo para tirar dor. Eu tenho tempo para me aprofundar. E isso é mudar a cultura. Então, você que é pequeno e médico que está ouvindo a gente, começa simples. Pega três coisas do que a gente vai falar. Tudo é fazer. Deu certo? Coloca um estadiário para te ajudar. Deu certo? Depois transforma esse cara no SDR Júnior. Tem bala na agulha, traz uma pessoa mais sênior. Entendeu? Mas vai dando passo em passo e com algumas métricas você já consegue ter resultado. Então, você acha que o principal desafio é a ansiedade? A ansiedade. É. Eu entendo que pode ser, pode existir também o desafio da pessoa não saber aplicar. Ela lê e ela não consegue aplicar. Mas eu acho que é um desafio, é um problema bom de ser resolvido. Ela vai buscar treinamento, consultoria. Qualquer mudança que você vai fazer, você está fazendo pela primeira vez. Você tem o que é a zona de conforto, que é o que você costuma fazer. Qualquer mudança que você vai fazer, você vai fazer as coisas diferentes do que você fazia. Isso. E isso vai gerar um gap de competência técnica. Você está acostumado a fazer de outro jeito. Eu quero lembrar uma história boa sobre isso. Teve uma cliente nossa de consultoria que ela contratou. Aí, depois da primeira semana, ela virou e falou assim. Cara, eu quero implementar. São três anos de implementação que a gente faz. Três anos? Três anos. Três anos? Três anos. Puta, que interessante isso, cara. Três anos. Três anos porque, senão o cara dá voo de galinha. O cara vai lá e... É, total. O cara não consegue estruturar. Quando a gente fala de um time... A consultoria, a gente vende para empresas que faturam mais de 10 milhões por ano. Tá. Então, a gente tem um ticket de 18k para mais. Então, o escopo é totalmente aberto. Para treinamento, não. Aí, é o mesmo formato que vocês. É uma coisa mais enxuta mesmo. Mas, quando a gente fala da consultoria, a pessoa, cara, ela está pagando para lidar com o desconforto, que o Dani falou super bem. E aí, depois de uma semana, olha, gostei e tal, mas, cara, minha gerente não falou que era ou a gente ou vocês da Receita Previsível ou ela. Não, poxa. Eu acho uma pena, mas eu acredito que essa decisão é sua. Eu vou entender se a gente tiver que terminar o contrato agora. Se você acreditar que é melhor continuar com ela. Mas, agora, se eu continuar, ela vai ser a primeira pessoa que a gente vai pegar na mão e ajudar. Porque essa pessoa precisa de ajuda. Tem alguma coisa que está incomodando e que ela talvez não deixou falar. Ela está te olhando como um competidor, né? É. Ao invés de olhar você como alguém que vai ajudar, né? E eu tenho data de validade. Eu tenho que chegar, ensinar o cara a fazer e ir embora. É, para não virar refém, né? E o que é legal dessa história? A gente se aproximando dessa pessoa, a gente viu que existiam vários outros problemas. Ali dentro da operação, que, na verdade, é um problema do CEO da empresa. O cara misturava o tempo das pessoas dentro da empresa para resolver coisas de negócios pessoais dele. Ele, existiam certos comportamentos que a própria, essa pessoa da gestão não concordava. Então, às vezes, a pessoa, não é sobre a gente. É sobre o que ela está vivendo. Então, a gente, nesse caso, inclusive, é o que a consultoria mais vai ajudar. A mudar esse comportamento cultural. Porque isso, a galera não vai falar. Tipo, eu não vou ver quem pode falar. Fulano, faz isso. Não, ainda existe. Mas, existem essas nuances, né? A gente é melhor liderado quando a gente sabe que o nosso líder, ele se importa com a gente. O Aaron falou disso lá na palestra. Sim, sim. Então, como é que eu tenho um ambiente que as pessoas se importam com as outras? Tem que ter uma mudança e a mudança vai gerar de conforto. E também, é uma coisa que o Aaron falou na palestra. Ele falou assim, cara, você como líder, né? Você não tem todas as respostas. E eu acho que um dos principais desafios, né? Na hora de você colocar uma metodologia diferente daquilo que todo mundo está trabalhando. É você, como líder, olhar e falar assim, cara, o que eu podia fazer, eu já fiz. Agora, eu preciso trazer alguém, seja através de treinamento, de consultoria, que possa nos ajudar com uma coisa nova ou com o que a gente faz, mas de uma forma mais rápida, com mais qualidade, com mais lucratividade. Mas isso requer humildade do líder. Isso. Porque ele tem que olhar para o time e falar assim, olha, vai vir alguém de fora que, inclusive, vai me ensinar. E eu acho que isso ele falou bastante na palestra, assim, ele usou o termo vulnerabilidade, né? Isso tem muito a ver com a diferença do mercado brasileiro para o mercado americano. O americano, ele lida muito bem com consultoria, com treinamento, com mentoria. A gente tem uma cultura que muitas vezes, por exemplo, você que está escutando a gente, que é um novo líder, você nunca assumiu o papel de gestão. Como você reporta para cima os resultados que você tem e como você explica para os seus liderados que você tem certas respostas e não tem outras respostas. Em que ambiente, normalmente, a gente está em que o cliente vira e fala assim, poxa, eu tenho que ter esse desafio. Eu vou virar e vou falar, poxa, eu não sei. Como que esse cliente vai lidar com a gente? Como é que o nosso time lida? Então, a verdade é que no mundo em que as coisas funcionam cada vez mais de forma aleatória, eu posso dar aqui, ó, 80 dicas para você para a prospecção. Eu garanto que 10 delas vão funcionar esse mês, 20 vão deixar de funcionar mês que vem. Daqui a 4 meses, coisas que eu falei que não estavam dando certo para mim vão voltar a funcionar. Porque o comportamento da porta para fora está aleatório. Então, se eu não tenho uma boa saúde mental, uma boa organização do que eu vou fazer, tecnicamente falando, eu não vou ter resultado. Um desses pontos técnicos é saber ler os dados, inclusive, entendeu? Interessante, né, Dani? E aí, o que você achou deste conteúdo? E se eu te disser que tem muito mais no episódio completo? E, ó, para você ouvir ou assistir, tem um link na descrição deste conteúdo para que vai te levar. Se você quiser assistir aqui no YouTube, você vai ver o episódio completo. Se você quiser ouvir, tem no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, enfim, no player que você preferir. E se você se interessou em conhecer o programa de aceleração de Super Vendedores, saiba que tem também um link aqui para você poder conhecer o nosso treinamento. Um treinamento em que eu e Daniel Mestre vamos acompanhar você durante seis meses com 14 encontros online e ao vivo. Vamos te ajudar a desenhar processo de vendas, vamos te entregar técnica de vendas e vamos ajustar o mindset, o comportamento para acelerar os teus resultados. Então, vamos te ajudar.